Então, vamos lá! Bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Alejandro vai pegar dali o centroavante. Bate fraco e a bola vai nas mãos do Rossi. Esteves olha pra área, fez o cruzamento. Tira de cabeça Fabrício Bruno. Cebolinha. Gerson tá passando na área e o cruzamento era pra ele. Saiu Lucas Arcanjo. Desvio de cabeça no meio do caminho. Soltou, voltou a segurar o Rossi. Tá no meio do caminho, de cabeça pro Pedro. Aí foram dois contra o Pedro. Bateuzinho, levou pro pé canhoto. Vai bater dali, bateu pra fora, pra fora, pra fora. Esquerda. Aí vai chegando Arrascaeta. Limpou, entrou, bateu dali. Gol! Do Flamengo! Arrascaeta! Quando sobrou o mínimo de espaço pro cara que resolve. Aí já era. É bola na rede. A bola do Gerson pro Arrascaeta. O Rafael Claus viu ali um desvio no meio do caminho. Vamos ver se é a bola. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pedro, todo mundo na área. Escorregou o Arrascaeta. Fica pro Arrascaeta. Vem o cruzamento. Tá viva a bola. Fabrício Bruno! Todo mundo correu ali pra cima do Bandeirinha. Olha de novo o chute do Fabrício Bruno balançando a rede do Rafael Claus. Tá no lado o gol do Flamengo, hein? Tá no lado o gol do Flamengo. Olha o escorregão do Arrascaeta. E ficou a sensação também que na hora que ele bate, dois toques da bola, né? Matheusinho, leva pro pé esquerdo, vai bater dali. Rossi! Ganhando o Arrascaeta. Matheusinho no cruzamento, por cima. Rossi de novo. Já ia soltar. Apareceu muito bem. Pedro tá na área. Gerson atrás. Arrascaeta busca o domínio. A bola tentou passar no meio de dois. Tá valendo. Cebolinha pela direita. Com o Lucas Esteves. Tenta o cruzamento. Bola rasteira. Bola pra fora! Arrascaeta na jogada da linha de fundo. Tenta o cruzamento. Bola raspa no meio do caminho. Gabriel tá lá na área. 29 minutos. Vem a bola por cima. O toque de cabeça. Tenta... Aquela tentativa do Flamengo que o Lucas Arcanjo salva em cima da linha com... Zé Hugo. Na área. Dominou Everaldo. Bateu. Gol! 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 Geraldo! Você! Vai chegando. Gabigol tenta passar pelo goleiro. Tocou! Tava em cima da linha pra tirar o Caio Vinícius. Saiu o Alan pra entrada do Matheus Gonçalves. O Ayrton Lucas no vinha. E saindo o Cebolinha. Entrada do Carlinhos. Com o Luiz Araújo. Chegou na área. Vai bater da linha. Meteu um efeito na bola. Lá na esquerda, Ayrton Lucas. Gabigol tá por lá. Carlinhos também. Mas o goleiro se arriscou, hein? Brigou Luiz Araújo. Arrasca Eta. Está passando. A bola é pra ele. Carlinhos vai entrar na área diante do goleiro. Carlinhos! Gol! Do Flamengo! Carlinhos! Carlinhos! Aos 44 minutos do segundo tempo. Dramático. O Flamengo cheio de atacantes. Fez a bola chegar num deles. O Carlinhos apita pela última vez Rafael Claus. O Flamengo derrota o Vitória no encontro de rubro-negros. Gol! O Flamengo derrota 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 o Flamengo derrota.